Neste vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre os rios, com foco nas principais partes que o compõem, de uma forma direta e objetiva. Lembrando que este tema é extremamente importante, principalmente para você que pensa em vestibulares. E aí, pessoal, beleza? O meu nome é Paulo, eu sou professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geoilustrada. O nosso assunto de hoje, rios, mais especificamente, as partes que compõem o rio. E esse assunto é extremamente importante, principalmente para quem pensa em vestibular, pois ele é muito recorrente, de forma direta e também indireta, pois os vestibulares vão pressupor que você possui esse tipo de conhecimento. Então, é essencial que você, de fato, o possua. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, e é essencial que a gente comece definindo o que é um rio, não é mesmo? E uma definição bem usual é a seguinte. Rio é uma corrente contínua de água que deságua em outra corrente contínua de água, no mar ou em um lago. E, além disso, é importante que se diga que no Brasil não existe uma regra clara quanto ao tamanho, ao fluxo e à extensão que um corpo d'água deve ter para ser considerado como um rio. Daí, sendo comum aquelas expressões genéricas para corpos d'águas menores, como corgo, córrego e tudo mais, que são tratados também genericamente como sendo rios. Beleza, isso aí é bem tranquilo, né? E agora que você entendeu o que é um rio, você precisa saber que a extensão de um rio se divide em três partes, sendo ela o curso alto, ou curso superior, o curso médio e o curso baixo. Vamos entender rapidamente cada uma delas. O curso alto geralmente apresenta maior declividade, além de também geralmente apresentar um volume maior de água, pois está próximo da nascente. Por conta disso, neste curso, geralmente há um predomínio da escavação vertical e do processo de erosão, onde os rios apresentam margens mais profundas e menor sinuosidade. Já o curso médio apresenta menor declividade, por conta disso, há o predomínio de transporte e de modelamento das vertentes, onde o rio também já começa a apresentar alguma sinuosidade. Já o curso baixo vai apresentar uma declividade ainda menor, além de margens mais baixas. Por conta disso, neste curso, o rio vai apresentar maior sinuosidade e também vai predominar o processo de aluviamento, que é, sucintamente, o processo de deposição de sedimento. Beleza, agora que você entendeu as três partes que compõem a extensão de um rio, e antes de entrarmos finalmente para as partes menores, as feições menores que um rio apresenta, vocês têm que saber que existem três tipos principais de rios. Vamos falar brevemente sobre cada um deles. O primeiro tipo são os rios perenes. Esses rios são aqueles que não apresentam nenhum tipo de interrupção durante o ano, mantendo um fluxo contínuo, que não cessa nem em épocas de estiagem. O segundo tipo são os rios intermitentes. Esses rios são aqueles temporários que ocorrem apenas em épocas específicas do ano, como em épocas de bastante chuva. Já o terceiro tipo são os rios efêmeros. Esses rios não são abastecidos pelo lençol freático. Por conta disso, eles se apresentam apenas durante e depois das chuvas, por um curto período de tempo, sendo secos a maior parte do ano. Bom, vocês devem ter notado que o segundo e o terceiro tipos mantêm uma certa similaridade. Por conta dessa similaridade, é comum encontrar autores que os tratem como sinônimo. Porém, ainda assim, eu resolvi trazer os dois para que vocês tenham conhecimento disso. Bom, e agora, finalmente, vamos entrar nas partes dos rios, né? Eu sei que você estava esperando por isso. Mas antes disso, eu já peço aquela moral para vocês. Se você estiver curtindo o vídeo, eu sei que você está vindo aqui para estudar de última hora para a prova de amanhã, beleza? Então, se eu te ajudar, deixa um like aí, que isso fortalece demais. Compartilhe também com seus amigos, né? Com seus colegas professores, porque isso ajuda muito aqui o canal mesmo, beleza? Dito isso, bora lá para a parte final do vídeo, as partes do rio. Bom, para você entender melhor as partes que compõem um rio, eu desenhei esse esqueminha aí. Eu não mostrei aqui o processo de desenho, porque ficou muito grande e aí eu resolvi não mostrar, beleza? E lembrando que aqui eu vou fazer uma explanação de forma sintética. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo as referências, beleza? Então, bora lá. Vamos começar pela nascente, ou cabeceira. Como o próprio nome sugere, essa é a parte onde o rio nasce, né? Onde há o afloramento do lençol. Temos também o leito do rio, nada mais é do que o caminho percorrido pelo rio. E nos limites deste curso, no caso, os limites esquerdos e direitos, temos as margens dos rios, também conhecidas aí como a beira, a beirada do rio. Temos também os afluentes, que nada mais são do que rios menores que deságuam num rio maior. Bem como os subafluentes, que são rios menores ainda, que deságuam no afluente. Então, não confunda afluente com subafluente, apesar de eles serem aí relacionados, né? E geralmente, ali no ponto em que um afluente e um rio se cruzam, temos a confluência, que nada mais é do que o ponto de junção entre dois rios. Temos também o talvegue, que é o ponto mais profundo do leito de um rio. Então, não se esqueça disso. Talvegue, o ponto mais profundo do leito de um rio. E também, outra parte de extrema importância é o meandro. O meandro nada mais é do que as curvas que o rio apresenta, né? Aquelas sinuosidades, né? São aquelas curvinhas que o rio faz. E aí, finalmente, nós temos a foz. E aqui, a gente vai precisar dar uma atenção especial para ela. O que é a foz? Bom, a foz é o ponto onde o rio deságua, podendo ser num mar, num lago, numa lagoa ou em outro rio. E por que eu disse que ela merece uma atenção especial? Porque ela apresenta três tipos. O primeiro tipo é o estuário, que é aquele que apresenta apenas um braço de deságua. O segundo tipo é a foz em delta, que é aquela que apresenta vários braços ou canais de deságua. E o terceiro tipo é a mista, que é aquela que apresenta elementos das duas anteriores. E existem outros dois termos que não são necessariamente partes de rios, mas que se referem a eles, que são amontante e ajusante. O primeiro, amontante, se refere ao sentido contrário ao fluxo do rio, em direção à nascente. E ajusante se referem ao sentido oposto, que é da nascente para a foz. Bem simples, né? Então essas são as principais partes que compõem o rio. Eu espero de verdade que você tenha entendido, que eu tenha te ajudado, que esse vídeo possa ter sido útil para você. Se eu te ajudei, me ajude aí de volta, dê um like aí no vídeo, que isso fortalece demais. Obrigado para você que ficou até aqui, grande abraço, tchau, tchau!